Ó, a cidade de Curaçá, aqui na Bahia, aí ó, e aqui eu vou pegar sentido aí, riacho seco. Daí ó, Odovia, E.A. 210, vamos trazer de novo. Olha essa sucada de ônibus aí, ó, O371 e Urbanos, né, ainda é da Nils, que lá foi acidentado aí, batido a frente. Tá aí, ó, esse balão aí, ó, essa rotatória aí, ó, onde essa caminhonete vai, é que entra aí pra Curaçá, ó, o bodinho. Vamos pra aqui, ó, viacho seco, 41, pé da banca, 71, 1016, 96 quilômetros. Dá um posto, ararinha azul.